O crime aconteceu por volta das 21 horas e 30 minutos da última noite aqui na rua Mário Lobo, no bairro da Pitanguinha. Nesse momento, os policiais civis, delegacia de homicídios, peritos, inclusive uma equipe do Instituto Médico Legal, já aguardando para recolher o corpo de um empresário morto a tiros de pistola. Emilson Apolinário Leite, segundo informações, ele era do ramo de teste de gás veicular no tabuleiro do Martins. Eu vou conversar com um dos policiais aqui do 4º Batalhão, prefere não ser identificado. É uma casa muito grande, o corpo da vítima encontra-se entre a cozinha e a sala com algumas perfurações de pistola 380. Os senhores foram acionados porque familiares informaram que houve uma invasão nessa residência, só que a coisa evoluiu, infelizmente, uma pessoa em óbito. Positivo, Fábio. A solução do 4º Batalhão foi acionada através do Copom para averiguar disparos de arma de fogo dentro de residência. E no deslocamento da guarnição, a gente foi informado que houve um latrocínio. A equipe se deslocou e assim que chegou, foi constatado o óbito no local. A família não sabe informar quem foi, foi muito rápido. Não sabe dizer também como os criminosos invadiram a casa, não tem sinal de arrombamento nem de nada. E a gente está esperando aí os órgãos competentes para averiguar essa situação aí. O que chama muito a atenção, inclusive até dos policiais mais experientes aqui no local, como o próprio Vieira, quer dizer, é uma casa muito grande. Você vai mostrar de ponta a ponta, por favor? É uma casa grande, ela tem cerca elétrica, não há nenhum sinal de arrombamento. Agora, por trás dessa casa, parece que é uma parte vulnerável, né? Que dá acesso aqui a essa região de grota na Pitanguinha e Feitosa. Há uma possibilidade desses bandidos terem entrado pelos fundos da casa? É positivo. A possibilidade de entrar por dentro ou até outra pessoa informou que podia ser pela lateral daquela casa ali que tem bastante, uma vegetação muito alta, né? E foram dois indivíduos. Foram disparos de ponto 40, aparentemente, e 380. O que que chegou para os senhores a respeito do que que eles queriam na casa? Eles solicitaram dinheiro ou seria a tentativa de levar um veículo, como essa picape que está sendo periciada nesse momento? É positivo. A gente perguntou à família, a princípio eles pediram dinheiro e produtos de valor, né? Depois perguntaram quem era o dono da picape e quando o dono se identificou, ele foi executado. Que coisa, hein? É um trabalho minucioso que é feito agora aqui no interior dessa casa. Um dos irmãos da vítima, do Emilson, inclusive, foi atingido. Não se sabe se pelo projeto ou por estilhaço? Aparentemente, um dos irmãos dele foi atingido por estilhaços na perna, próximo ao pé, no tornozelo, né? Ele foi orientado a procurar a emergência lá do HGE para tomar os devidos cuidados, né? Viro, muito obrigado pelas informações. Trabalho aqui realizado também pelo pessoal do 4º Batalhão. Inclusive, já se fez presente aqui no local o secretário de Segurança Pública, que estava em uma ação no interior do estado, no litoral norte, Maragogi, e veio aqui, inclusive, acompanhar o trabalho da equipe da Polícia Civil nesse local. Obrigado. 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 Obrigado.